Minha querida família reformista, eu saldo cada um de vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada ano entregue, as páginas da história é marcada por acontecimentos que o tornam significativo. Para o Movimento de Reforma, 2023 foi um ano de esforços redobrados para acelerar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Desde a pandemia, a nossa igreja foi estabelecida em sete novos países, no Lesotho, na Costa do Marfim, em Bangladesh, na República Central da África, nas Ilhas do Grande Caimã, no Gabão e na Suazilândia. Este ano, o trabalho começou também nas Ilhas Maurício e no Guiné-Bissau. E temos obreiros agora a caminho do Benin e do Sudão. As orações e o apoio dos nossos irmãos ao redor do mundo, incluindo você, são muito importantes para este trabalho. Portanto, por favor, mantenha este trabalho em suas orações. Em todo o mundo, nossos irmãos têm vivido e partilhado ativamente a mensagem do Evangelho. Em janeiro, a Conferência Geral realizou seu Conselho Anual na Colômbia, como uma prévia da próxima sessão da Conferência Geral. A sessão de Conferência Geral vai estar aqui em Moniquirá, em janeiro de 2025. Não posso esperar para ver você lá. Em vários países, os irmãos uniram-se distribuindo esperança através de literaturas. As missões humanitárias levaram assistência a quem precisava e deixaram a marca do Evangelho no coração das comunidades. Nossos irmãos também se reuniram em conferências em números muito maiores do que aqueles de antes da pandemia. Amém. 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 Em abril, foi realizado o segundo acampamento anual de música em Honduras. O inverno de 2023 foi cheio de atividades para o povo reformista. A Missão Musical Internacional levou o Evangelho para três locais através da música. Tivemos formaturas das escolas missionárias na Califórnia e também na Colômbia. Seminários de Obreiros e Pastores ao Redor do Mundo serviram para preparar e motivar os missionários a continuarem na causa do Senhor, trabalhando para avançar o Reino de Deus. Conscientes dos desafios que as famílias enfrentam, realizamos seminários sobre casamento e família e preparamos também materiais para noivos, para os ajudar a estabelecer um futuro feliz com Deus no centro do seu matrimônio. Para o Setembro Amarelo, os irmãos do Estúdio de Mídia em São Paulo organizaram uma campanha para oferecer apoio, educação e esperança para aqueles que enfrentam a depressão e a ansiedade, desmitificando estigmas associados com essas condições. Foram distribuídas mais de 600 mil revistas com o tema Não é Culpa Sua. Cada revista possui código QR, que uma vez escaneado, levam as pessoas ao Spotify e ao YouTube do Conectados com Deus, onde mais material está disponível. Também está disponível ali apoio espiritual com missionários treinados e um grupo facilitador de apoio psicológico. Louvamos a Deus e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ao olharmos para esse ano que se aproxima, quero convidá-lo a confiar o seu futuro ao Senhor. Ele tem bênçãos para você que você nem imagina. Entregue a Ele o seu coração e os seus planos. Te convido pessoalmente para o próximo Encontro Mundial como Família Reformista. Dos dias 6 a 9 de fevereiro de 2025, nos reuniremos em Medellín, na Colômbia, para a nossa 24ª Conferência Geral. Será uma ocasião especial, onde teremos a oportunidade de refletir sobre os 100 anos de história de nossa Igreja. Um momento de renovação espiritual e um chamado para levantarmos e resplandecermos. Esperamos que essa seja a última Conferência Geral antes da volta do Senhor Jesus. Portanto, não perca. Embarque nessa aventura em 2025. Venha ter comunhão com os seus irmãos. Faça novos amigos. Visite um país novo. E o mais importante, aproxime-se do Senhor. Espero, pela graça de Deus, ver você lá. Amélia da Morria, porém. Amém.